Aqui no Herbário Paiol, quando o assunto é saúde, o negócio é diferente, pode ter certeza. Aqui tudo é natural, tudo em chás, ervas, produtos sem glúten, também sem lactose, tá bom? Toda linha de integral, biscoitos integrais, pães, cereais matinais, que é muito mais saudável para os seus filhos, tem aqui no Herbário Paiol, em Giparaná. Suplementos, óleos massageadores, também bolsas artesanais de palha, gulosema, gente, tá super famoso na cidade. Vale a pena você vir conferir nas duas lojas do Herbário Paiol, confere só. Agora deixa eu mostrar para você também uma promoção incrível em granola, muito bom, super saudável também, é um grão super importante para a nossa saúde, você vai pagar apenas 15 reais no quilo da granola aqui no Herbário Paiol. Vamos apresentar para você também, chegou uma variedade incrível em mel, você é fã de mel? Olha, é delicioso em qualquer receita, chegou uma variedade incrível também, mel flor de laranjeira, mel silvestre, mel com eucalipto e também orgânico. Vale a pena você vir conferir também no Herbário Paiol. Agora você, que gosta de pimenta nas suas receitas, gente, aqui no Herbário Paiol, vale a pena conferir. Tem essas pimentas que servem até para você poder decorar a sua cozinha ou até mesmo presentear. É no Herbário Paiol, na Avenida Brasil, entre T7 e T8 ou também na Avenida Brasil, entre T20 e T21. E mais, comprando qualquer valor no Herbário Paiol, você concorre a todo final de mês, uma linda cesta com vários produtos. Herbário Paiol, a sua casa de ervas em Giparaná.